Correios lançam selo em homenagem à língua portuguesa. A solenidade foi realizada na série da Academia Sergipana de Letras. O lançamento do selo aconteceu no auditório da Academia Sergipana de Letras. Na arte, o selo apresenta o globo terrestre, simbolizando a universalidade do idioma. Na linha do Equador, encontra-se sobrepostas as bandeiras dos países lusófonos. É a sexta língua mais falada no mundo. O português hoje está em vários países. Os Correios, como sempre, participam de todos os movimentos, de todos os acontecimentos históricos, nacionais e internacionais. Uma empresa com 350 anos de história, um patrimônio nosso aqui, um patrimônio nacional. E hoje estamos mais uma vez aqui lançando mais um selo para festejar esta data de 800 anos. O período de celebração dos oito séculos da língua portuguesa acontece do dia 5 de maio deste ano a 10 de junho de 2015. O objetivo é valorizar e dar mais visibilidade à língua. Atualmente, oito países falam oficialmente o idioma. O Brasil é o maior país a falar a língua portuguesa. Um dos primeiros documentos registrados no idioma é o testamento de Dom Afonso II, em 1214. A Academia Sergipana celebrou a data em parceria com os Correios. Aqui já fizemos lançamento em outras oportunidades do selo Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, de João Ribeiro. Então, sempre que há uma oportunidade, a academia se soma aos Correios para a difusão da vida cultural do nosso país, do nosso estado, com repercussão mundial, que através do selo, isso circula pelo mundo afora. É, por falar nos Correios, o Cantinho Cultural, na sede da instituição, há 10 anos, valoriza manifestações culturais aqui de Sergipe. Em mais uma edição, o público conferiu exposição de quadros e apresentações musicais. O objetivo é revelar novos talentos da música, da literatura e das artes, promovendo artistas da terra a divulgar seus trabalhos. São aí 10 anos, são 50 edições e para nós é uma alegria muito grande poder colaborar com a promoção da arte e da cultura no nosso estado. Grandes talentos das artes plásticas também fazem parte do Cantinho Cultural dos Correios. Há exemplo de Gil Aragão, que expõe seus trabalhos. Amanhece-se com aquele estalo, com aquela vontade de pintar. Aí se pensa em alguma coisa, uma pesquisa exaustiva, uma porção de fotos, uma porção de coisas juntas, e aí chegam as ideias e as coisas vão fluindo. É mais coisa de inspiração do que de transpiração. Outra artista que também fez parte da exposição foi Kátia Montovão, que fez uma viagem entre o sagrado e o profano. Eu gosto de abordar vários temas, então eu vou passeando, vou imaginando. Eu gosto de seres humanos, eu gosto de trabalhar com corpos humanos. A animação do evento ficou por conta do cantor Roger Cabeleira, que recentemente lançou o CD intitulado No Destino Aracajuano, que reúne vários estilos musicais. Da cultura para a educação, alunos da rede pública vão ter a chance de conhecer os Estados Unidos e expandir o conhecimento geral, além de melhorar as habilidades da língua inglesa. A oportunidade faz parte do programa Jovens Embaixadores. A seleção está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Educação até o dia 8 de agosto. Eu converso a respeito com a coordenadora estadual do programa, Denise Batista. Boa noite. Boa noite. Vocês trabalham com jovens embaixadores desde quando? Desde 2006, quando a Secretaria firmou parceria com a embaixada para divulgar o programa aqui em Sergipe e selecionar os alunos para participar do intercâmbio. Isso a cada ano vocês mandam um grupo de alunos? A cada ano a gente faz a seleção e de 2010 até 2014, quatro alunos já foram contemplados. Na verdade não é qualquer aluno, ele tem que competir, tem que demonstrar qualidades e habilidades. Tem os pré-requisitos que tem que ser preenchidos, são alunos que tem que ter excelente desempenho escolar, tem que ter boa fluência na língua inglesa, na escrita e na fala, ter iniciativa, perfil de liderança e estar desenvolvendo trabalho voluntário junto à associação de moradores ou às comunidades de bairros, às igrejas, trabalhando como aluno monitor na escola. Quer dizer, tem que ser alunos com conhecimento geral, tem que ser aluno, um bom garoto, uma boa garota, educado, por princípios cristãos até, e saber falar do Brasil, das coisas do Brasil lá fora. É, saber falar, porque eles vão passar três semanas lá, quando eles são contemplados, e uma das questões é apresentar um projeto divulgando o país de origem. No caso aqui, eles vão falar do Brasil e dessa região, né, de Sergipe, do estado de Sergipe. A cultura deles, a escola, como que eles vivenciam, a língua, até a língua inglesa, como é que eles aprendem aqui. Então, tudo isso eles vão mostrar lá fora. Eles contam para os seus amigos lá, um pouco da cultura brasileira, de como funciona a educação pública aqui no país. Como é que funciona, e lá também eles vão ter a oportunidade de conhecer as escolas lá, de, durante essas três semanas, frequentar a escola regularmente, para conhecer como é que é a escola deles, como que funciona, como é que os jovens lá se organizam e divulgam a cultura deles também. Tudo bem. E de volta, eles prestam contas do que fizeram lá nos Estados Unidos? Na volta, eles trazem a incumbência de desenvolver um projeto que é orientado pela embaixada, e é um projeto social. Então, durante... o aluno que é eleito agora, em 2014, ele é o embaixador durante todo o ano de 2015. Então, durante 2015, ele tem o ano para desenvolver o projeto e para divulgar o programa. E este ano, as inscrições já estão abertas? Já, as inscrições estão abertas desde o dia 7 de maio, vão até 8 de agosto. Então, a partir do dia 8 de agosto, os alunos que preencherem todos os requisitos, eles seguem na seleção. No dia 3 de setembro, eles recebem o comunicado oficial do dia da prova escrita e da prova oral, que será no dia 12 de setembro. E no dia 24 de setembro, a embaixada divulga a lista dos selecionados. Eles viajam para os Estados Unidos no dia 9 de janeiro e retornam para o Brasil em 1º de fevereiro. Professora, só lembrando, são alunos da rede estadual de ensino? São alunos da rede pública. Tanto o público estadual como o federal, porque a gente tem os IFES. Até durante 3 anos foram contemplados alunos do IFES. Só o ano passado que a gente teve um aluno que foi do Ateneu. E aí a gente espera que os alunos se interessem, procurem participar do programa para ter a oportunidade de conhecer outro país, outra cultura. Apenas para a informação para eles. Como é que eles podem ter maiores informações via internet? É, no site da secretaria, a gente está divulgando e também a inscrição é feita via Facebook. www.facebook.com.br jovens embaixadores. Eles acessam e se inscrevem. Professora, obrigado e uma boa noite. Obrigada a vocês. A seguir, oficina de sanfona de oito baixos resgata o conhecimento sobre um dos instrumentos mais difíceis da música popular nordestina. Daqui a pouco. Obrigada. Obrigada.